Quase toda criança sonha em fazer algo corajoso, enfrentar o valentão da escola ou ser a voz madura em face de problemas. No entanto, poucas têm a chance de viver essa fantasia. Mas, quando Gerald Whiters descobriu uma verdadeira catástrofe em 2017, ele percebeu que, na vida real, o perigo não era nada parecido com os das histórias em quadrinhos. Ainda assim, apesar de inicialmente ficar perplexo com o que viu, Gerald teve coragem de fazer o que ninguém mais de sua idade faria. O menino de 11 anos tinha tanta responsabilidade quanto qualquer outra criança da sua idade. Ele tinha que manter suas notas e fazer tarefas em casa. Mas, em um dia de novembro, ele entrou em uma questão de vida ou morte. Enquanto Gerald olhava pela janela, quando voltava da escola para casa em um ônibus escolar, algo em uma ponte próxima chamou sua atenção. Ele se inclinou para a frente e apertou os olhos para dar uma olhada melhor. De um lado, parecia que o guard-rail da ponte estava completamente estraçalhado em uma das extremidades. Apenas um impacto extremamente forte poderia ter causado aquele estrago. Mas, Gerald não podia nem imaginar o que seria. Mas, o menino ficou com o coração apertado, quando notou o que pareciam pedaços de alguns maquinários espalhados ao lado da estrada. Além disso, ele achava que algum tipo de figura estava deitada no solo. Poderia ser um cervo? Correndo pelo corredor de ônibus, Gerald contou tudo isso para o motorista do ônibus. O homem sinistro, no entanto, admitiu que havia alguma coisa lá, mas que não era nada demais. Ele ignorou os protestos de Gerald e passou rapidamente pela cena. Quando chegou em casa, Gerald estava em pânico. A maioria das outras crianças teria esquecido todo o problema e se jogado na frente da TV. Gerald, por outro lado, sabia que não descansaria se não descobrisse o que aconteceu naquela ponte. A mãe, Brandly Overturf, logo notou que o filho estava estranho. Quando ela se sentou para descobrir o que estava errado, ele compartilhou o que viu da janela do ônibus. Lutando contra as lágrimas, ele disse que temia o pior. As crianças inventam histórias malucas o tempo todo, mas ela sabia que seu filho estava falando a verdade. Eles entraram no carro e Gerald sinalizou a sua mãe exatamente onde ele se deparou com a forma misteriosa. Brandly e seu filho estacionaram o carro e se aproximaram do guard-rail, todo torcido. Olhando para baixo, Gerald apontou para algo em uma vala. Enquanto caminhavam até lá, Gerald e Brandly tropeçaram em uma visão aterrorizante. Os restos de uma motocicleta completamente destruída, espalhados por toda a área. Quando Brandly se virou, Gerald já estava correndo em direção à vala. Ela logo entendeu o porquê. O motociclista estava esparramado na terra. Embora estivesse usando um capacete, ele não estava se mexendo. Brandly queria levar o garoto para longe naquele momento. Afinal, ela não queria que uma criança de 11 anos testemunhasse um acidente horrível. Mas Gerald estava esperançoso em ajudar o motociclista. Ele pegou o telefone da mãe e ligou para a emergência. Quando os paramédicos chegaram ao local, confirmaram que o motociclista ainda estava respirando, mas com muita dificuldade. O homem foi identificado como Billy McMahon. Então, eles correram para o hospital em uma tentativa de salvar sua vida. O avô de Gerald, Bob, um motociclista ávido, consolou o garoto mais tarde naquela noite. Claramente, Gerald fez tudo o que pôde, além de um pouco mais. As amáveis palavras de Bob foram interrompidas pelo toque do telefone. Era o hospital. Segundo a voz na chamada, contra todas as probabilidades, Billy tinha sobrevivido. Ele faria uma recuperação completa e seria capaz de voltar para sua família em questão de dias. Claro, a equipe do hospital disse que Gerald desempenhou um papel fundamental em salvar sua vida. No momento em que o ônibus escolar passou por Billy, ele já estava caído na vala por horas. Se Brandly e Gerald não tivessem voltado para investigar, o homem certamente teria falecido até a noite. Todos celebraram Gerald como herói local. Um estranho até lhe presenteou com ingressos para um jogo de beisebol, por conta de sua resiliência. Além disso, sua história chegou ao time de futebol que Gerald torcia e ele também foi homenageado pelos jogadores. Ainda assim, Gerald reconheceu que sua verdadeira recompensa era a chance de ajudar uma pessoa necessitada. Mesmo que sendo apenas uma criança, Gerald fez o que ninguém mais era capaz de fazer. Às vezes, o simples ato de prestar atenção pode salvar vidas. Fique atento! As informações são de Bordonterapia, imagens de reprodução, edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!